Fala dele, fala dele, hoje tamo aqui pra mais um vídeo de Clique Simulator, mano, esse jogo onde a gente tem que clicar pra poder ficar bala E, mano, hoje tamo aqui dando início a mais um vídeo, né, mais um vídeo desse gamezinho que vocês gostam pra caramba E, velho, hoje eu estou aqui, né, velho, é, velho, porque, mano, eu quero fazer algumas coisas aí interessantes E alguns de vocês me falaram que, mano, é, Time Exclusive Pets, ah, tá, vocês falaram que, mano, era pra eu basicamente fazer o que, mano? Era pra eu pegar um bicho de 50 milhões que tinha aqui, que dava 50 milhões, que não sei o que, não sei o que Gente, eu acho que isso aqui não existe não, mano, só se foi isso aqui com Robux, velho, 1600 aqui Mas não tem dinheiro pra isso aqui não, mano, tô bem, bem, bem de boa, né, velho, tô bem susu O que eu quero ver é se eu consigo liberar, tipo, um novo mundo, que eu consigo, que é 195 6 milhões, né Que por que eu prefiro liberar esse mundo? Porque aqui, pelo menos, a gente ganha mais dinheiro Só que pra girar, mano, é 60 6 milhões, não sei se vale muito a pena Aqui agora a gente também tem uma Rainbow Pets, ah, converte, vai demorar dois dias Tá, vou deixar convertendo ali, e, tá, isso daqui vai ficar convertendo ali, vou deixar ali porque não é Aqui a gente faz o Bemboletes, né, e deixa eu ver o que mais tem aqui Acho que é só isso, mano, acho que é só isso Eu peguei um negócio aqui de, opa, tem até um Rewards aqui pra gente poder pegar Vamos pegar essas coisas aqui É... eu não sei se vale a pena ficar girando no anterior, se vale a pena ficar girando nesse Porque, tipo assim, aqui eu vou girar duas vezes e acabou, cara Eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano, acho que eu vou girar uma vez aqui, vamos ver o que vai vir Ó, eu vou girar duas vezes, na real Tá, veio duas... veio duas abelhas legais E elas dão... nossa, elas dão bastante coisa, mano 7.2 ali já é algo da hora Não, eu vou até girar mais uma vez, mano Ver se vem algo bom Ah, veio comum Aí, comum, comum é... é... é trollagenzinha Não, mano, se bem que é pior... mano, se bem que é melhor, velho Meu Deus, tá, vou fazer o seguinte Eu vou voltar lá pro outro mundo Porque, por mais que ele seja, vamos dizer assim Não seja o The Bash, né Que, tipo assim, talvez é melhor... é... eu já vou fazer o seguinte Eu vou desselecionar esses daqui É... e eu vou colocar no alto E vou deixar clicando, ó Porque daí, o negócio aqui fica no automático Enquanto eu vou pegando e tal Tipo, é... eu tenho 52... é... 6 milhões ali Eu, basicamente, tô, tipo assim, clicando rápido Né, eu não tô saindo no preju fazendo o que eu tô fazendo Eu não sei se vale a pena eu tentar também pegar uns Rebirth, né, mano Até porque, tipo assim... é... eu tô com bastante E, assim, eu tô tendo um pouco de azar aqui, né Nessa ilha aqui, inclusive, eu tive um pouco de... de azar Eu não consegui pegar umas coisas muito legal Mas só isso parte, né, mano Tipo, assim... acontece, vamos dizer, por isso É... na verdade, eu nem... nem fiquei farmando muito É... o que eu consegui mesmo fazer foi, tipo, pegar essa quantidade de money que vocês viram Que também não foi muito tempo farmando, né É... eu quero ver se pelo... mano, eu nem vi quanto que é pra ir pro próximo mundo Eu acho que já deve passar do SX, mano Deve ser o quê? 6 milhões? 7 milhões, mano? ST? Será que deve... eu acho que deve ser ST, velho Acho que deve ser ST, mas uma coisa que é boa É que com os personagens que eu tô atual Porque, tipo assim... ah, ó... eu acabei de pegar... Mais um aqui, ó É... eu tô upando os levels dele Então isso é bom, ó, vamos ver Nossa, 3.45 milhões... é, não é muita coisa não, viu Não é muita coisa não É, pra dizer bem a verdade, não é basicamente nada, velho Nem compensa eu ficar pegando esses daqui, velho Só que, tipo assim, também é legal porque... Eu já tô... eu tô conseguindo mais... eu tô conseguindo farmar cliques Enquanto eu abro Então, tipo assim, pode ser que aqui eu consiga deixar farmando sozinho por um longo período de tempo Tipo, tipo, longo mesmo Coisa, tipo, grande, velho E deixa eu fazer o seguinte Já que eu já falei sobre isso Deixa eu voltar... porque, tipo assim... o que é interessante é que vale a pena eu farmar lá no outro mundo Só que... é... nossa, SP... Ceptalhões? Eu acho que é isso, mano SP, acho que vem depois do SX Acho, é... Unlock the Rainbow Pets in the Beisland Ah, é, foi aqui onde eu peguei o... coisa... aqui eu ganho 50X mais, né Então, assim, é interessante Aqui também... ah, aqui também tem os personagens, ó 250 bi Nossa, tem o outro, na real, que eu não peguei Pera aí, deixa eu ver Peguei, comprei um, vamos ver Vamos ver aqui quanto é que ele dá Não dá muito não, mano Não compensa não Debenhato não compensa não Compensa a gente tentar juntar esse daqui Mas também pra eu conseguir aqui 100 bilhões? Nossa senhora Aí eu tenho que juntar Rebirths pra caramba Porque agora pra eu gastar 1 Rebirths que eu tenho aqui, mano Deixa eu tomar cuidado aqui Ó, 1 bilhão 6 6 milhões, não Aí eu vou perder... aí eu vou perder tudo meu money Porque quando eu dou Rebirths eu perco tudo Isso daí é meio treta, mano A não ser que eu faça o seguinte, ó Eu dou uma girada aqui Que veio um comum pra me deixar triste E daí eu venho aqui Ó, daqui a pouco eu consigo mais É, eu acho que daí acaba valendo a pena, mano Eu... é Ah, tem um baú Caramba, aqui tem baú, véi Nossa, vai dar pra girar mais um tanto aqui, ó Será que tem mais nos outros? Nos outros mundos deve ter E pior que eu tô quase indo pro... Pro outro mundo, véi Cara, eu acho que baú só vai ter no segundo aqui Nem sei se aqui tem coisa... tem muita coisa Ah, até que... até que veio Achei que ia ser pior Mas veio um negócio legal Mano, eu quero... eu quero desbloquear tudo, véi Meu objetivo hoje é desbloquear tudo essa bodega Deixa eu vir aqui e girar mais uma vez Eu precisava ter um pouco de sorte Ó, peguei um... um... um shine Nossa, ele é o meu melhor, véi Mano, equipe, equipe best Tá, e eu faço o que? Eu vou dar rebirth, mano Nossa É pouco, hein Nossa, é pouco, mano Tipo, dá mais ou menos... É, dá mais ou menos 10 bilhões ali que eu ganho Ó, mas agora eu acho que eu já consigo comprar o outro ali, né 100 bilhões É, aí ele é 36... É... SX Aí já é bastante Nossa, eu cliquei... Nossa, eu cliquei no outro sem querer, mano Ô, meu Deus Aí você perde todos os seus cliques à toa Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui? 25, auto-clique É... Eu queria pegar esse de... 36 SX Mas, mano, pra eu, acho que liberar o próximo mundo vai ser rolê, véi Eu vou ter que clicar, mano Eu tô conseguindo mais ou menos um SX por segundo Que é o que tá falando É, não Veio bastante, mano 52 bilhões É, só que mesmo assim, véi Aí a história é diferente Aqui eu tinha que girar mesmo, hein, mano Pegar um negócio da hora Ó, daqui a pouco Com o tanto de abelha legal que eu tô pegando Eu tô com 3 aqui Daqui a pouco eu consigo evoluir Nossa, esses daqui já, tipo, não vale mais nada pra mim, véi Mano, as coisas aqui tão girando muito rápido Nossa, 60 SX Ô, é coisa, hein, mano Ai, judia de nós, hein, véi Nossa, mais judia mesmo Open 10 Ó, se eu abrir mais... É um investimento Se você for parar pra pensar Se eu abrir mais 3 ovos Eu ganho 127 SX Dá pra abrir mais 2 daí É, tipo, é como se eu Comprasse 10 e levasse 12 12, tá ligado? Mas assim Eu preciso juntar mais morei ainda Que é um pouquinho complicado É, 60 SX Vai dar mais um agora Nossa senhora, mano É bastante coisa, família Ó, outro baby bee, mano Ah, mas esse daqui que eu peguei Ele é shiny Hum, eu tenho que... Eu tinha que ver se eu tinha sorte, véi Nossa, o baby bee é melhor do que o outro Eu que tô tendo azar, mano Era pra eu conseguir ter algumas coisas melhor Mais uma coisa que eu acho que eu ainda não fiz E que eu deveria fazer É ver se tem algum código, mano Porque eu nunca peguei código aqui Então Vamos ver Vamos tentar esse código Eita, pega Ah, agora sim, mano O negócio vai ficar ficando sozinho pra mim Ó, tem esse aqui Free Auto Hatch O que que seria esse Free Auto Hatch? Será que é o... O que eu já tenho? Ah, não É o que eu já tinha... Ai E daí tem mais esse daqui também Que... Ah, é sorte Ah, esse aqui é sorte por tempo Pior que não vai dar nem pra pausar, véi Opa, peguei um épico Caramba A sorte já tá... Já tá financiando, mano Já peguei uns tops aqui Uns não, né Só um Mas peguei Ah, agora eu tenho um negócio que clica sozinho pra mim Ainda se eu deixar clicando, ainda clica mais ainda, véi Nossa senhora Aí eu fico rico Vamos abrir de novo Nossa, ganhei uma... A beira ciborgue, mano Ó, deixa eu já pegar aqui também Ah, agora a sorte não teve pro meu lado, não Ó Ah, agora dá pra eu tentar formar as code B, né, véi Coloca aqui Ah, unequipe, equipe bashing O que dá pra mim fazer É... Desequipar esse daqui E equipar esse outro Por quê? Porque esse meu Ele ainda tem level pra upar Já o outro ali não Ó, deixa eu fazer o seguinte Vou deixar assim Só vou deixar esse daqui Porque... É o que começa a me... A me interessar agora É... É só esses Porque daí não vale muito a pena Cara, eu tô ganhando Muita coisa Muita coisa Tipo, essa sorte Cara, vai me ajudar demais Eu queria ter condição suficiente pra, tipo... Ficar girando um tempão Um tempão mesmo Olha só, família Voltei E, mano, eu voltei mais brabo Porque olha os personagens que eu tenho, mano Olha isso daqui O pai tá bem melhor Mas o que eu quero fazer Antes de tudo e mais do que nada É ver e liberar o próximo lugar Aqui, ó 10 SP E isso daqui Eu consigo liberar? Ah, eu consigo ir pro portal Mas antes eu quero ver o que tem aqui, mano Quero ver o que tem nesse último mundo Nossa, cheguei, família Cheguei 130 SP Eu não consigo nem girar Né É... Isso daqui Vamos ver o que tem aqui É... Multi... Nossa 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 Olha o quanto que eu... Mano, olha o tanto Tipo Nossa, na hora, mano Eu tô pegando um monte de SP, véi Nossa, eu tô com 20 trilhões de gemas What? Cara, dá pra comprar esse daqui, ó Os dois potes de mel Vou comprar esse aqui Isso aqui Aí, acho que acabou, né? Não Então tá, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? É, o negócio aqui tá louco, hein, mano Nu Mas, ó Aqui ainda tem a máquina do mesmo jeito É Só agora ficou um pouco Um pouco carinho Pra poder girar isso daqui, hein, mano 130 SP Ah, deixa eu ver quanto é que dá os potes de mel 22 Ah, não dá tanto assim, não 100 trilhões É Mas antes de... De fazer qualquer outra coisa O que que eu quero fazer? Eu quero entrar no portal aqui Ah, nossa Eu tenho que comprar o portal por 3 mil Nossa É, eu tô vendo que eu vou ficar um bom tempo ali, véi Vou ficar um bom tempo aqui Porque, tipo assim, mano Compensa demais, né? Eu ficar aqui Porque Aqui Tá dando 250X, né? Então, tipo assim Tudo que eu clico Multiplica por 250 Então Vale a pena Demais ficar aqui Eu posso até deixar, tipo Uma noite farmando, né? Pra ver o que que vai acontecer Né? Deixar farmando, tipo De verdade, ó Dá pra eu abrir um, mano Se a gente tiver sorte Vai ver um negócio da hora Ó, veio um alce Nossa Da hora o alce, hein? Nossa Ele dá 25 milhões Mas ainda não é bala Hum, hum Hum, hum Hum, hum Ó, eu até consegui fazer um desse aqui Level mais altinho, né, mano Shine Bom Mas agora aqui do ovo galáctico Eu tenho que ver o que que eu vou fazer Né? Porque eles são um pouco mais caros É Eu preciso farmar Preciso ficar bastante tempo farmando Ver juntar, né? O tanto de gema suficiente Pra ir pro próximo mundo Até porque, véi Tá, tá Tá difícil, hein? Tá difícil Eu tenho que desbloquear os outros Os outros Os outros Rebirths Que tem aqui, ó Que eu descobri aqui com eles Aqui 15 15 trilhões Falta só um pouquinho Deixa eu dar aqui o valor Aí, ó Vou girar mais uma vez Nossa, veio o Togepi, mano E daí agora eu consigo Gastar em Rebirths tranquilo Porque eu não vou ficar com peso Na consciência, mano Porque, tipo assim Quando tu dá Rebirths Tu perde todo o dinheiro que tu tem Se tu tiver a mais Ele não vai, tipo assim Vamos supor Ah, dá pra pegar esse daqui 10 vezes Não, ele só pega uma vez Eu acho que é isso, né? Eu Quando eu tinha testado Era, né? Não sei o que mudou Aí, pronto E aqui é 15 Nossa senhora Vamos ver Nossa, 365 SP É Enfim Infelizmente Eu vou ter que acabar Farmando Farmando bastante Pra conseguir sair Dessa maré aí, né, mano? E conseguir uns Uns Novos Personagens da hora Conseguir A quantidade de gemas Suficiente Pra poder Zarpar E ir pra um novo mundo Sei lá se é um novo mundo Mas ir pra aquele novo lugar E família É isso, mano Tamo cada dia que passa Concluindo mais objetivos Os códigos hoje Ajudaram pra caramba E é isso, mano Deixa aquele like Tamo junto E tchau 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 Tchau